O Palmeiras venceu o Cerro Portenho por 3x0 no Paraguai e praticamente encaminhou aí a sua classificação para as quartas de final. Mas apesar do grande resultado, o que mais chamou a minha atenção para trazer aqui para vocês que acompanham o canal é um detalhe, um detalhe tático que para mim fez toda a diferença, que explica porque o Palmeiras foi tão melhor no segundo tempo do que no primeiro tempo e explica como o Palmeiras conseguiu criar suas chances. Fica por aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É isso aí, eu sei que foi 3x0, eu sei que teria muita coisa para falar, mas eu quero me atentar a um detalhe tático que eu achei muito legal de trazer para vocês, de mostrar para vocês, porque você sabe que aqui no canal a gente gosta de aprofundar as coisas e eu trouxe um detalhe que me saltou os olhos ali na hora de ver o jogo e que eu quero mostrar aqui para vocês. Talvez esse vídeo fique até um pouquinho menor, porque eu vou falar sobre uma coisa específica, claro, antes contextualizar, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então antes só peço para você deixar o like para você não esquecer e claro, inscreva-se, inscreva-se aqui no canal para a gente bater logo os 50 mil, fechou? Sem mais delongas, se inscreveu, deixou o seu like, então bora para a análise. Então vejam só, vamos entender primeiro o cenário desse primeiro tempo, que foi um primeiro tempo muito travado, né? Acho que dá para resumir em travado, porque o Serro se desempenhou muito no sentido de não deixar o Palmeiras jogar, o Palmeiras também estava pouco dinâmico, estava com pouca fluidez ali, os passes não estavam sendo trocados com muita velocidade, o Danilo ficava muitas vezes encaixotado, então o Palmeiras tinha dificuldade de jogar por dentro e pelos lados também não estava indo muito bem, a marcação do Serro estava indo bem, é importante a gente pontuar que existe um adversário e os encaixes que o Serro fazia, aqueles encaixes individuais ali, umas perseguições não tão longas, mas mesmo assim os encaixes estavam dando muito certo. E qual que era o cenário tático que o Palmeiras se encontrava ali em termos de sistema quando ia atacar? A gente tinha aquela saída em três padrão, certo? Com Marcos Rocha, Gomes e Murilo, a gente tinha Danilo e Zé um pouco mais à frente, às vezes o Zé um pouco mais solto, mas enfim, o ponto é, a gente tinha ali naqueles jogadores que chegavam mais à frente, o Dudu bem aberto pela direita, o Rafael Veiga por dentro mais pela direita, mas ali por dentro, o Scarpa também por dentro um pouco mais pela esquerda, o Piqueires buscando ocupar o corredor esquerdo e o Rony lá na frente, você tinha mais ou menos essa disposição e dentro dessa disposição o Palmeiras estava encaixotado pelo Serro no primeiro tempo e fez aquele primeiro tempo travado. Mas aí entra o detalhezinho tático que eu estou falando para vocês e que muda toda a história do segundo tempo, olha só. No segundo gol do Palmeiras no jogo, nessa jogada, olha o que acontece. A gente vinha falando, eu vim falando que a gente tinha o Dudu bem aberto pela direita e o Veiga por dentro. Nessa jogada, o Gomes estava ali com a bola e vejam como o Dudu vem da direita para dentro, recuando e trazendo junto com ele o marcador. Lembra que eu falei dos encaixes do Serro Portenho? Pois bem, olha até onde o lateral vem com o Dudu. E aí a gente começa a entender como esse detalhe que eu estou explicando para vocês, ele desencadeia várias coisas e qual que é o ponto aqui? O ponto para mim é a fluidez do time. Por que o time foi mais fluido no segundo tempo do que no primeiro tempo? E esse lance para mim exemplifica tudo. O Dudu veio por dentro buscar a bola, então o Rafael Veiga já sabe. Se o Dudu veio por dentro, abriu o espaço, ele atraiu o jogador, eu posso atacar exatamente esse espaço. Então o Veiga taca aquele espaço pela direita, vejam como a gente já tem esse sistema modificado, o Dudu está por dentro e o Veiga está aberto e vejam só o que isso desencadeia. Com o Veiga aberto, ele atraiu a atenção do volante, porque era o volante que estava marcando ele. Então vejam só, o Dudu já atraiu a atenção do lateral, o Veiga agora traiu a atenção do volante e abre esse espaço em azul justamente para o Dudu infiltrar, para o Dudu poder ocupar esse espaço e é exatamente isso que ele vai fazer daqui a pouquinho. Mas ainda tem o Scarpa, lembra que eu falei que ele vinha mais ou menos por dentro ali pela esquerda, às vezes caindo mais pelo lado? Pois bem, o outro volante do Serro Portenho, que ali está ali mais ou menos no meio do vídeo, próximo do juiz, está olhando para a bola também, porque ele está percebendo essa movimentação do Palmeiras, está ficando um negócio confuso, o Palmeiras está trocando de posição e ele não está olhando mais para o Scarpa. O Scarpa vai ter esse espaço em amarelo para poder atacar. E quando a jogada segue, o Dudu ataca exatamente o espaço em azul, o Scarpa recebe a bola exatamente no espaço em amarelo, vejam só como os espaços se abrem, o Palmeiras abre essa defesa do Serro Portenho, que estava tão bem postado e o Dudu consegue passar sozinho nas costas da defesa para dar assistência para o Rony. Agora, por que uma movimentação tão simples como essa, dos jogadores trocando de posição, é tão interessante para mim? Por que eu quis trazer isso em um vídeo para mostrar para vocês? Porque para mim mostra a maturidade tática desse time do Palmeiras. Calma que eu explico melhor. O Dudu e o Veiga já estão tão entrosados por jogar por ali, próximos ali pelo lado direito, e estão tão acostumados com esse ataque posicional do Palmeiras, com a maneira com que o Palmeiras ataca sob comando do Abel Ferreira, que eles já sabem interpretar a hora, o momento exato em que eles precisam entrar um na posição do outro. E claro, isso é fruto de treinamento diário, e é fruto de todo o trabalho dessa comissão técnica até aqui. Mas é interessante a gente perceber como ali mesmo no jogo, eles estão começando a sentir mais o adversário, a interpretar mais por conta própria nesse tipo de momento, para poder tomar a melhor decisão. Então eles começam a interpretar, a pensar o jogo. O Abel fala muito como ele gosta de fazer o jogador pensar o jogo. Então o Dudu e o Veiga, eles podem estar pensando ali, pô, o adversário está marcando, protegendo mais o espaço, ou ele está perseguindo mais. Tem um cara sempre na minha cola? Pô, se tem um cara sempre na minha cola, eu posso atrair ele. Então eu vou trocar de posição, que ele vai vir comigo, o outro marcador vai vir com outro jogador, eles vão trocar, vai abrir algum espaço ali em algum momento. O modelo do Abel está tão na mente de cada um, que eles estão aprendendo cada vez mais a interpretar o jogo, para saber o momento certo de abrir esse tipo de espaço. E é aí que entra essa questão da maturidade tática e da fluidez, que eu comentei anteriormente. Bastou eles interpretarem melhor o adversário, entenderem como o adversário estava marcando, para poder abrir os espaços, para poder fazer a movimentação, a interpretação correta. E agora, espera aí que eu preciso vender o meu peixe também. Eu não sei se você viu a análise do Serro Portenho, que eu fiz aqui no canal, completíssimo. É o último vídeo, tirando esse, o último vídeo que saiu aqui no canal. Independente de você ter visto ou não, se liga nesse trechinho aqui de algum segundo só. Olha só, o Palmeiras também pode muito bem aproveitar esse espaço nas costas dos laterais, principalmente através da atração. E o que eu quero dizer com isso? De você atrair o lateral, atrair o zagueiro, para abrir espaço. Então vejam nesse lance, como o Serro aí marcando em branco, esse uniforme branco e azul, como tem esses encaixes curtos, e os jogadores meio que fazem essa perseguição, e vão abrindo uns espaços. Vejam só, então o lateral é atraído, o zagueiro é atraído, vai abrindo um espaço, vejam só como o espaço fica ali para poder ser atacado. Isso pode acontecer em alguns momentos. Isso aqui é ouro para o Palmeiras aproveitar, fazendo aquelas jogadinhas pelo lado, onde um ponta atrai o jogador e o meio ataca o espaço. A gente já viu muito isso com Dudu e Veiga pelo lado, Dudu e Scarpa, enfim. Gabarito, né? Pô, demos o gabarito. Desculpa aí, mas eu precisei mostrar exatamente o que eu falei aqui no último vídeo, aconteceu no segundo gol do Palmeiras, que eu mostrei aqui para vocês. Exatamente. O Dudu atrai o lateral, o Veiga está com espaço, enfim. E por isso eu te convido a conferir o vídeo completo, onde eu falo isso e muito mais. Eu vou deixar aqui no card, porque tem muito mais coisa bacana que eu falo por lá e que aconteceu de fato no jogo. Tem coisa que vale para o segundo jogo também, para o jogo da volta, enfim. E é bom falar isso de eu ter acertado, de eu ter falado exatamente o que aconteceu no segundo gol, no vídeo passado. Não é, eu não adivinhei, eu não supuse. Não, a gente estudou, tá? A gente viu jogos. Eu, nossa equipe do Análise Verdão, viu muitos jogos do Campeonato Paraguaio para analisar esse Serro Portenho, para produzir um conteúdo legal para vocês, para falar os pontos fortes, os pontos fracos. A gente identificou isso e aí eu trouxe aqui para vocês. Então, rapaziada, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, se vocês valorizam esse estudo que a gente faz por trás de tudo, para poder trazer um conteúdo embasado, profundo para você, cara, inscreva-se. Já está inscrito? Pô, fala do canal para o seu amigo palmeirense, aquele seu grupo de palmeirense no WhatsApp, que ajuda muito a gente, a gente quer muito bater os 50 mil inscritos. Então, pô, venha comigo nessa jornada, vamos, me ajude a bater os 50 mil inscritos, certo? Se você curte tudo isso que eu falei, fale do canal para o seu amigo, sua amiga, que será muito bem-vindo, certo? No mais, rapaziada, é isso. Eu quero saber as opiniões de vocês aqui nos comentários também, o que vocês acharam do jogo, atuações individuais, Rony Elson cravando, que beleza, 16 gols e libertadores pelo Palmeiras, o Rony, coisa linda. Mas, enfim, quero saber as opiniões de vocês, se tiverem perguntas, dúvidas, sugestões, enfim, mandem aí também, vejo vocês no próximo vídeo, não sei exatamente qual vai ser, pode ser um pós-atlético, pode ser um pré-serro, enfim, não sei, vamos ver o que vai acontecer aí ao longo dos próximos dias, se vocês tiverem algum pedido, podem mandar aí também, devo trazer novidades também nos próximos dias, rapaziada, acho que eu vou criar um Instagram para mim, para eu poder trocar ideia com vocês, para eu me aproximar mais de vocês, então Instagram, para a gente poder trocar ideia, para vocês darem sugestões para o canal, para eu responder perguntas, enfim, estou pensando nessa ideia aí, acho que vem aí nos próximos dias, fechou, rapaziada? No mais é isso, meus queridos, espero como sempre a participação de vocês aqui nos comentários, deixa o likezinho no vídeo, se chegou até aqui é porque eu sei que você curtiu, fechou? Vejo vocês numa próxima, tchau, tchau.